Oi, Logan, eu sei, pode parecer meio absurdo, mas eu sou você, 5 anos mais velho. Você ouviu falar por aí, que quando você faz 18 anos, você tem algumas coisas pra falar com o seu eu do passado. Você não acreditou? E olha só, olha quem tá aqui na sua frente, olha como é que você mudou e olha o que você conquistou. Legal, né? Sua vida tá muito boa agora, melhorou bastante. Sabe, garoto, eu posso te dar a certeza que você parou de comer pão com barro. Posso te dar a certeza que você conquistou coisas que você nunca imaginou conquistar. Mas é claro, pra você chegar aqui, você vai ter que ouvir algumas dicas. E nesse momento eu peço que você só escute, do jeito que você tá fazendo agora. Escute, você só vai ter essa oportunidade pra escutar o que eu vou te dizer. Depois eu vou voltar pro meu tempo e continuar a minha vida. Guarde essas dicas no fundo do seu coração, porque quando você fizer 18, você vai ter que exercer o mesmo papel que eu tô tendo que exercer agora. Seguinte, menino Logan. Primeira dica que eu quero dar pra você, é pra você não se comparar a ninguém. No máximo, se espelhar a alguém. Você vai frequentar cursos, ambientes de estudo, onde vai ter pessoas que são melhores que você. Que vão conquistar coisas mais rápido que você. Mas não se esqueça que um dia ela partiu do mesmo ponto que você. Ou seja, ela já passou pelo que você tá passando agora. Só que ela tá no nível mais avançado e um dia você vai chegar lá. Fica calmo. Às vezes também, uma pessoa que começou do mesmo nível que você, no mesmo momento que você, conquistou algo primeiro que você. E isso não te faz menos qualificado? Sabe, Logan, as estrelas tão lá no céu. Já estão lá. A diferença é que as estrelas de cada um brilham em um momento diferente. Mas todas já estão lá no céu. Seja paciente, a sua estrela vai brilhar uma hora. Talvez até mais do que a da outra pessoa. E olha, já posso te dar um spoiler? A sua brilhou bastante. Bastante mesmo. E bom, foi com 18. Não demorou tanto tempo assim. Então tenha paciência. E outra coisa que eu queria falar pra você sobre esse quesito de se comparar. Cuidado com o que você vê na internet. Na internet todo mundo parece ser perfeito. Sabe, dorme tarde, acorda cedo, estuda 16 horas líquidas por dia. Não saía, não se divertia, não dava bitoquinhas na boca de outras pessoas. Eu sei, eu sei. Calma, garoto. Eu sei. Eu sei que dá um medo. Eu sei que você se acha muito inferior por sua vida não chegar nem perto dessa vida perfeita nos estudos. Mas se serve de consolo pra você. A maioria das coisas que falam aqui é mentira. É muito fácil mentir na internet. É muito fácil falhar várias vezes durante a sua preparação. Ter decaídas. Ter dias horríveis. Ter dias que você vai pensar em desistir. Entre outras coisas negativas e gravar um vídeo omitindo elas. Ou até mesmo só publicando. Saiba, ninguém é perfeito. Vai haver falhas no caminho. E você não precisa se preocupar com isso. Você vai saber lidar com elas. Isso eu posso te dar certeza. Segunda dica que eu queria dar pra você, cara. É, não tenha medo de quem sabe mil golpes. E sim de quem treinou o mesmo golpe mil vezes. Isso é uma frase de Bruce Lee. Não tente bater o edital o mais rápido possível. Não faça speedrun de conteúdo. Você vai se tornar apenas uma caixa grande. Sem conteúdo. Eu sei que você gosta muito de matemática. Você quer ser o melhor. E caso você queira ser o melhor, pratique muito. Muito, 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 muito mesmo. A mesma coisa. Várias vezes. Isso sim vai se tornar o melhor no que você faz. Um outro spoiler que já acaba linkando com a próxima dica. Você entrou pra academia, cara. Doideira, né? Você dá pra ver, né? Você tá vendo que o shape tá um pouco diferente. Você tá gostosão agora, mas... Enfim. Você demorou muito pra conquistar. Não, você não. Eu demorei muito pra conquistar esse curso. Você com 13 anos nunca nem cogitou em entrar pra academia. Então não vou dar esse mérito a você. O que eu quero dizer com isso? Eu demorei muito pra ter o que você tá vendo agora. E, por mais triste que pareça, isso é praticamente pra tudo da vida. Tudo vai demorar muito. Vai demandar muita consistência. E essa é a tua terceira dica, cara. Tenha consistência. Porque só coisas que demandam um empenho muito grande ao longo prazo que realmente vale a pena. Você tem que saber cumprir as suas prioridades, mesmo em tempos de adversidade. Você tem que estudar todo dia. Tem que tornar o estudo uma rotina mesmo, um hábito. Sabe por quê? Porque o conhecimento é a única coisa que não podem tirar de você, Logan. E não é porque você tá estudando pra concurso que você só vai ter conhecimento pra concurso. Isso vai abrir várias outras portas pra você. Você não tem ideia, cara. A quarta dica que eu queria te passar é não abandone o ócio. O que eu quero dizer com isso? Não abandone você com você mesmo. Garoto, conforme o tempo for passando, você vai perceber que os estímulos só vão aumentando. Cada vez mais vai ser mais difícil pra ter autocontrole. As pessoas de 2022, muitas delas tem o costume de pegar no celular assim que acorda. Ela já é persuadida pelo próprio cérebro na primeira ação do dia. Então tome muito cuidado, muito mesmo. Continue tirando seus tempos pra fazer sua oração, pra meditar, pra sair do nada de casa e andar na rua. Ou dar uma corrida sem fone e falar com você mesmo dentro da sua cabeça. Com Deus. Faça isso todos os dias, de preferência pela manhã. Assim você mostra quem é que manda na sua vida desde o começo do seu dia. Assim você vai ter um maior autocontrole. E consequentemente, um dia mais focado e mais organizado. A quinta dica que eu tenho pra você é seja sábio. E lembre-se, um sábio não é aquele que sabe mais. E sim aquele que sabe o que faz, mesmo com pouco que sabe. Principalmente nesse quesito dos estudos, antes de seguir o que alguém falar, procure experiência de pessoas que já passaram por uma situação parecida com o que você tem dúvida. Por exemplo, será que namorar e estudar ao mesmo tempo dá certo? Não sei. Em vez de seguir a opinião de alguém, procure experiência de pessoas que já passaram por isso. Veja os argumentos de cada um, bote na balança e tome sua própria decisão. Viu alguém passando? Pergunte o que ela fez. Ela já passou pela mesma situação que você? Siga os passos dela e peça ajuda no que você está tendo dificuldade. Resumindo. Observe o outro pra não cometer os mesmos erros. E também pra fazer da melhor forma possível, sem ter tanto conhecimento. A sexta dica é uma muito boa. Não se preocupe tanto com o futuro. Sua mente anda muito ocupada. Se preocupando com o futuro. Apenas lembre-se que o futuro ainda não existe. Valeu? Não passe tempo todo tentando prever fatos. Não antecipar problemas. Não tenta controlar tudo. Não se preocupe tanto com o que está por vir. A gente às vezes sopre mais na imaginação do que na realidade. Eu te prometo que se você ficar sofrendo por antecipação, você vai se dar conta depois que nada que você temia realmente aconteceu. Então, não permita que as preocupações excessivas estão em conta de você. Então, gerencie os seus pensamentos para que consiga viver no presente e focar naquilo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Sua ansiedade agradece. Guarde dinheiro. É uma outra dica. Até porque você está no meio dos concursos. Vai que você precisa fazer uma operação refrativa? Caso você passe em algum concurso, tem que bancar alguns exames, né? Também tem essa. Bancar o enxoval. Então, guarda o dinheirinho. A oitava dica é agradeça, garota. Agradeça muito. Você tem o privilégio de poder estudar, poder mudar de vida. Você não tem ideia. Eu estou vindo do futuro e vou te falar. Acabou a água lá no futuro. Pelo menos uma semana antes de vir para cá. E a falta d'água me fez perceber o quanto a falta de uma coisa simples faz uma enorme diferença nas nossas vidas. Então, nunca abra a boca para reclamar. Só para agradecer por tudo que você tem. Dica 9. Seja humilde. Sabe por quê? Porque você é incapaz de melhorar, caso você se ache o melhor. Você vai se dedicar muito. Muita gente vai te elogiar, mas você não pode deixar isso subir a sua cabeça. Eu estou dando essa dica só para dizer que eu dei. Porque essa lição você aprendeu muito bem. Você viu que conforme você mais crescia, menor você era. E isso não mudou até hoje. Parabéns para nós. E a décima e última dica é a seguinte. Eu sei que você está se sentindo sozinho. Eu sei que seus amigos estão seguindo a vida deles. Passando nas provas e você está ficando para trás. Você não tem mais com quem você compartilhar suas ideias, suas questões mirabolantes. E a solução para esse sofrimento é a seguinte. Crie um canal no YouTube. Mas ó, não para. Faz do jeito que você achar melhor. Não precisa seguir nenhum padrão que já existe. Faça por diversão, por hobby, no seu estilo e no seu tempo. Alguém, 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 pelo menos uma pessoa vai te assistir. E você não vai se sentir tão sozinho. E você não vai se sentir tão sozinho.